Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não se lembra que é gay Mas não se lembra como, Catarina? O João esqueceu-se que é gay? Filho, tu deixaste mesmo de ser baricas Que é isso? Gay Gay? Que gay que é eu? O que é que tu comeste? Será que eu comi? Um borbidão? O Pierre Cabasso vai à minha exposição Ai, não posso acreditar Ai, tu me disca-me, tu me disca-me Eu não acredito, o Pierre Cabasso Diogo Morgado e Jorge Corrula São os protagonistas da mais hilariante comédia do ano João Salgado tem tido algumas dificuldades Em escrever o seu próximo livro Tu pensas sempre, tu tens ideias? Para cá, para cá Tanta mostra Se o senhor escolha essa da Carla Agora não me toca Não quero saber se eu não me toca Virados do avesso Um filme de Edgar Pedro Num cinema perto de si Está tudo meio abananado porque só leram um bocadinho do livro É que nem sequer ficaram a saber o que é que o zumbiscuteiro fez ao colete Refletor do vampiro ciclista